Música Música E eu quero, antes de morrer, ver alguma coisa, nem que não seja para mim, mas para os outros, porque eu sinto que ninguém quer mais ser professor, isso é muito triste. Música Nós queremos isso. Estamos estudando para eles ter um futuro melhor. Os professores merecem. Eles merecem mais dinheiro, por causa que eles não podem ficar com o salário desse que eles têm. Música 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 Música